Um recurso de fuga de algum dos adversários que ele possa encontrar por ali E tem a tentativa de jogada em cima do Goku Que tem o seu flash em cooldown Ele não vai conseguir sair vivo E mesmo com o Kurar ele sabia que não ia adiantar Tudo seu jogo travado, penas escolas e penas que tá fazendo Oh meu Deus do céu, olha o susto que deve ter tomado o Luscon agora Ele dá o flash pra longe, sai vivo ainda assim amigo Usa o seu flash com o Kurar Porra, o Skybyte, ele tinha uma noção do posicionamento de usar Só é melhor, o teleporte que vem descendo agora Eles vão juntar, vem o Minerva, vai sendo levantado pelo ultimate do Brawl Mas ainda assim eles vão tentar fazer a jogada O Skybyte tá trocando com o Tai Enquanto vem o ultimate lá do mid, basicamente do Goku Vai finalizando os alvos, causando muito dano O Skybyte já pega um dos abates também Vão paulgando agora em cima do Patsukaze Que vai cair pra um double kill do Minerva Olha o flash do Skybyte que não funciona Vai tirar ali o tecno de vida daquela coisa sim Vem o ultimate do Brawl agora, vem um pouco do Skybyte Vão iniciando, olha como derrete o Usa Ele é o primeiro a cair, vem o ultimate do Maokai agora Vão segurando em cima agora do Professor Que ficou pra trás, vai sendo abatido também Olha o ultimate do Varo segurando o Skybyte Por enquanto ele vai tomando muito dano Não dá certa a jogada de Insec do Tino Tivas, vamos só ver aqui Olha o Sniper lá de trás A gente ouviu aqui já desse estúdio O pessoal gritando, não sabia que ia acontecer a jogada O Skybyte também acaba caindo agora O Takeshi vai e cobra O professor já vem juntando também daquela mordida Vai pra cima o Tai, mas o Minerva tá ali pra impedir Ele já vai utilizando o ultimate, mas o Brawl para com o seu escudo Olha o Luscão tentando evitar Mas o Tai tava com o ultimate Ele ainda assim consegue sair vivo E o seu time leva além da torre O professor que paga o par Com o seu time, a Pro Gaming tem noção de que o Barão tá acontecendo Vem a flecha da Ashe, já pega o Matsukaze E a equipe da PEN faz sim o Barão Não há quem impeça O Eza ainda assim consegue ali juntar com o time Fazer aquela barreira e impedir que o Barão seja roubado E não há o que se fazer Olha o Minerva vai iniciando agora Foi pra cima do Eza mesmo O Matsukaze já conseguiu seu ultimate Vem pulando pra cima deles o Tai O Dan é muito alto Eles já vão conseguir o primeiro abate nessa luta Prossegue O Takeshi tá no meio de todo mundo por ali Ele pode usar o avanço retorcido Ele nem mesmo tem ultimate, mas não precisa A equipe da PEN Gaming tá com o Killing Spree Na mão do jogador Matsukaze Precisavam, vai bater na encheada agora O Takeshi vai apanhando bastante Mas um hit, ele desvia Teve o curar Vai saindo de fininho E consegue sobreviver por enquanto Nenhuma baixa na PEN Gaming Já tá sendo feito muito mais do que rápido Olha o dano do Azir Olha o dano do Matsukaze com o seu Varus Ainda assim estoura a luta Vem com o concorso ultimate Vai causando muito dano Olha aqui, ficou pra trás Não, Takeshi Ele derrete A ultimate do Minerva Só pega em cima do Eza Mas a equipe da PEN Mesmo perdendo o Takeshi Faz o Barão de novo O Recal não é pra trás Ou não Será que eles conseguem o Abate? O dano foi muito mais alto do que eu imaginei O SkyBat queria finalizar Mas o Tai agora tá fazendo linha de frente Tá tancando demais Olha a ajuda Matsukaze tá batendo Ele tá livre É um Varus que vai ter Retendo todo mundo Já pega o Abate o Tai Pega outro Matsukaze Vão focando em finalizar mais alvos Flash do Matsukaze ofensivo Pra pegar o Minerva Ele não finaliza Mas pode partir pro Luscão agora Vem dando aquele curar pro Tai Ganhar aquele Move Speed Extra Colar em cima do AD Carry Adversário E eles garantirem Um terceiro Abate na jogada Tem leitidão no Goku já Foi obrigado a usar o Flash pra longe Quem ficou na linha de frente ali É o Minerva Que foi derretido Pelo dano do Matsukaze Agora sim Dudu É o GG A PEN abre 1 a 0 Nessa série contra a ProGamings Pelo Takeshi Tem teleporte Vindo agora de cara Com o SkyBat também Já chegou o ultimate do Matsukaze Lá de trás Segura todo mundo Já vem o ultimate da Oriana segurando O Tai vai sendo focado por enquanto Mas antes disso Ele vai ser abatido Sim pela Oriana Consegue o abate O Matsukaze consegue outro Vão focando em cima do Goku Causando muito dano em cima dele O Tai agora vai dando o Flash Pra causar aquele dano Com o último ataque O Minerva bate em retirada Vamos ver se vai dar certo ali O Genos vai conseguindo o ultimate Em cima do Boca Jr Que dá Deus a vida Tem teleporte chegando também do Takeshi Agora pode tentar a jogada com o ultimate Não vai rolar por enquanto Já teve o ultimate do Luscão por ali Vem agora Vai passando o Carneiro Levantando todo mundo Ou não Errou Não consegue empurrar o Carneiro Sobra pro SkyBat Que vai ser focado Enquanto isso O Goku já pega um dos abates SkyBat tá vivo ainda assim Ele permanece Mas por pouco tempo O ultimate agora do SkyBat Ele vai tentar pegar em cima do Tinoz Não consegue Mas a torre é o Poco Eles afastaram o suficiente O adversário Pra conseguir fazer o objetivo Mas olha só Vem agora o ultimate É o MF também SkyBat vai sendo focado Mas antes de qualquer coisa Já cai o Tai Vem focando também A ProGaming agora O TopLaner Takeshi Que cai pra um Double Kill É bem provável O roubo Pode acontecer no Tinoz O Tinoz sendo parado Pelo ultimate da Oriana Vai sendo derretido Teve ultimate do Varus Também no Matsukaze Mas não é suficiente O Barão é finalizado E a ProGaming sai Sem nenhuma baixa Agora o Nunca Bem Vai ter que abrir mão dessa torre Realmente vai fazendo isso Já veio o ultimate do Java Segurou 3 Vai passando o SkyBat Mas não pega nenhum dos 3 Ainda assim O ultimate da Oriana pega Um abate pra cada um Três caem da equipe da Pain Um pra cada A torre cai O Goku Luscão E Minerva Pegam os abates Impedem a Pain De disparar na tabela E vão destruir o Nexus É GG A ProGaming faz um a um Contra a Pain O jogo Fleisch A ProGaming A ProGaming O que é isso?